Delícias da Cozinha. Oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. Nessa Páscoa vamos ensinar você a preparar um delicioso ovo recheado. Para fazer a casca de chocolate ao leite você vai precisar de 250 gramas de chocolate ao leite picado e meia caixinha de creme de leite. Derreta o chocolate no micro-ondas, sempre parando para mexer. Adicione o creme de leite e mexa até formar um ganache. Despeje em uma forma para ovo de 500 gramas. Dê umas batidinhas para não formar bolhas. Feche a forma e leve à geladeira por duas horas. O recheio pode ser da sua preferência, mas hoje vamos te ensinar o recheio de brigadeiro branco com uva. Você vai precisar de uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Despeje os dois em uma panela em fogo baixo. E mexa até obter a consistência de um brigadeiro. Com 90 gramas de chocolate ao leite picado e meia caixinha de creme de leite, vamos fazer o ganache. Derreta o chocolate no micro-ondas. Adicione o creme de leite e mexa. Com o brigadeiro e o ganache prontos, você vai precisar de um cacho de uvas e talha. Desenforme a casca do ovo. Coloque em um suporte. Faça uma camada com o brigadeiro branco. Uma camada de ganache. E uma camada de uvas. Cubra tudo com o brigadeiro. E por último, mais uma camada de ganache. Decore com as uvas e brigadeiro. E está pronto. Ovo de Páscoa recheado com uvas e brigadeiro branco. Feliz Páscoa para todos vocês! A había sido uma camada de isabama con bilancia. Bem, vamos antes. Ad stan ficou hornelanda.